Olá, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, muito importante e já desde agora, desde essa abertura, eu convido você que é profissional da saúde a estar conosco nessa entrevista, porque hoje nós vamos falar sobre situações em que o bebê quando nasce, o recém-nascido sofre, uma delas, o que a gente chama de asfixia, mas tem um nome técnico aí que a doutora que vai ser a nossa entrevistada vai explicar, mas assim, quais as consequências que isso gera e como salvar essas crianças? Quem atua nas UTIs, especialmente aqui no interior de Mato Grosso, que às vezes não tem estrutura, podem e vão ser convidados para um evento para isso. Bom, nós vamos detalhar na entrevista, a nossa convidada de hoje é a doutora Emanuela Botoleto Santos dos Reis, doutora Emanuela Reis, nefropediatra e também coordenadora da UTI da Santa Casa, é professora do curso de medicina, bem-vinda, obrigada por ter feito o nosso convite. Muito obrigada, Liz, muito obrigada mesmo. Eu hoje estou, né, como coordenadora na UTI do Santa Rosa e da hemodiálise da Santa Casa. Ah, sim. E é professora de, também, na medicina? Na medicina, da Univag. Da Univag, correto. Bom, vamos já iniciar explicando primeiro, acho que assim, a gente sabe que a gente chamou aí um público técnico, mas também as pessoas, às vezes, conhecem ouvem falar dessa situação que acontece logo após o parto, mas não se sabe muito os reflexos, né? O que acontece, o que pode acontecer com o bebê que é, até eu não sei dizer o nome técnico, né, mas que gera aí esse problema. O que é preocupante para o seu ponto de vista? Então, o nascimento, né, é um evento. É um evento para a mãe e para a criança. Então, por isso que a gente tem esse preparo de nove meses. Dentro desse cenário, sem dúvida nenhuma, o bebê é um dos atores principais e ele precisa ter essa atenção. Então, quando no nascimento, nesse primeiro minuto de vida, existe a falta de oxigênio, conhecido como anóxia, e de uma maneira grave, aquela que chega a ficar algum tempo sem oxigênio, as células do nosso organismo, isso vai levar a uma disfunção de alguns órgãos. E aí que entra o rim. Se não tiver uma intervenção precoce, ou não tiver medidas, né, de tratamento, condutas imediatas, isso pode desencadear, infelizmente, o óbito dessa criança. Então, falando em números, assim, uma até seis crianças nascidas em mil vão nascer com anóxia. E algum grau de disfunção. E dessas anóxias graves, até 25, 23% acaba falecendo. E uma das causas, 50% das vezes, é por disfunção no rim. Infelizmente. Bom, antes da gente detalhar a questão da disfunção, eu queria que só... Eu falei em asfixia no começo, né? É correto esse termo? Porque a gente, falando popularmente, muita gente fala, ah, nasceu com cordão enrolado. O que acontece que pode causar esse tipo de problema, né, essa anóxia? Qual a diferença? Qual é a diferença? Então, tecnicamente, nós usamos o termo anóxia. Mas a asfixia não deixa de ser uma... Igual você falou mesmo, uma maneira mais simplificada de entendimento. O que que acontece? Quando o bebezinho tá dentro da mãe, ele tem a garantia dos nutrientes, do oxigênio pela placenta. Quando existe o nascimento, existe uma inversão. O bebê tem que ser responsável pela sua respiração. E nessa transição, se houver alguma intercorrência, por exemplo, uma falta de fluxo de sangue por um circular de cordão grave, ou um sofrimento fetal por uma infecção materna, ou medicamentos, que às vezes a mãe precisa fazer uso, uma doença que a mãe tenha, né, um lúpus, uma doença autoimune. Então, é fatores de risco que fazem faltar oxigênio. E nós sabemos da falta de oxigênio cerebral. É o mais conhecido. Sim, é até divulgado, né? Exatamente. E esquecemos da falta de oxigênio renal. Infelizmente, tem repercussão. A senhora falou da questão de um a seis crianças, né, bebês, morrem em cada mil por conta dessa situação, né? Aí tem alguns dados até que a assessoria nos passou. Mais de 50% tem lesão renal aguda. É um número bastante forte, né? Então, o rim, ele... O que acontece? O que é uma lesão renal aguda? Então, a lesão renal aguda... Uma coisa importante que eu acho que a gente esquece, né? Todo bebezinho que nasce, ele nasce com algum grau de insuficiência renal. O rinzinho, ele vai terminar a maturação ao redor dos dois anos. Então, antes disso, qualquer insulto que ele sofra, seja medicamento como anti-inflamatório, que a gente, às vezes, dá a rodo, né? Antibiótico, uso indiscriminado de medicamentos ou insultos como a falta de oxigênio, podem fazer esse órgão, o rinzinho, ter uma disfunção e não conseguir amadurecer até onde ele poderia amadurecer. Outro fator de risco é a prematuridade. Quando você nasce antes do tempo, você nasce com o menor número de glomérulas, que são pedacinhos do rim funcionante. Então, quando você nasce antes do tempo, esse rinzinho já nasce sem todos os glomérulas que poderia ter. Se você nasce prematuro, acaba faltando oxigênio, daí já morre mais um pouquinho. Aí você vai para uma UTI, porque vai precisar de cuidados, precisa usar drogas para ajudar o coração a bater, para estar numa ventilação mecânica, tudo isso vai aumentando a chance do rim parar de funcionar. E isso se chama lesão renal aguda ou injúria renal aguda. Uma disfunção aguda que perpetua até três meses. Então, a gente tem três meses para reverter essa situação. Se postergar esse tempo, daí a gente tem uma insuficiência renal crônica. Bom, qual é a estrutura hoje em Mato Grosso para atender? Porque para a gente, como leigo, você falar em três meses para salvar uma criança, parece tão pouco tempo, mas por sua vez parece também ser tão importante esse tempo, a atuação dos profissionais. Como é que está hoje o nosso estado em relação a esse olhar, esse atendimento para esses nascidos? Então, hoje nós sabemos, de conhecimento público, que o número de pediatras é um número pequenininho, que dirá de nefropediatras, é menor ainda. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos aproximadamente 450 nefropediatras. Em todo Mato Grosso não chega a 10, é menos que isso. Então, o que a sociedade brasileira de pediatria fez? Há muitos anos, mais de 20 anos, ela vem com treinamentos periódicos. E a nossa sociedade local, a sociedade Mato Grosso de Pediatria, apoia isso, que é o curso de reanimação neonatal. Então, o cenário ideal é que todo bebezinho seja recepcionado por um pediatra. Esse é o ideal. Então, a mãe está grávida, da mesma maneira que ela vai lá no ginecologista, se preparar, se organizar, o ideal é que ela vá no pediatra para já ter o vínculo e na hora do nascimento, aquele pediatra já saber tudo do bebezinho, já está esperando ele. Porque a gente tem um minuto para intervir. No Mato Grosso, hoje, infelizmente, como eu falei, não temos todo esse número de profissionais. Então, a sociedade divulga regularmente cursos de capacitação, que são cursos para reanimar esse bebê. Então, se você não é um pediatra, mas você é um profissional de saúde, um médico, e sua equipe de técnicos, enfermeiros, às vezes até fisioterapeuta, estiverem capacitados, vai conseguir ter uma repercussão positiva. Se, infelizmente, ocorreu uma tragédia, não houve a intervenção, ou é uma doença muito grave, o que a gente pode fazer? O paciente que evolui com insuficiência renal aguda, a lesão renal aguda, a gente tem como fazer algumas intervenções, sejam medicamentosas, através do médico pediatra ou intensivista que está de plantão na UTI, ou até chegar a um grande centro, que aí eu respondo a sua pergunta. Hoje, infelizmente, no Mato Grosso, poucas unidades conseguem fazer a terapia renal aguda. renal substitutiva neonatal, que é a diálise peritonial. E só tem um centro que consegue fazer a hemodiálise crônica no Mato Grosso, que é em Cuiabá. Então, são poucos núcleos que podem assistir essa criança. Qual é o objetivo do nosso congresso? O 20º Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica. Trazer oportunidade para o profissional de saúde treinar como realizar a diálise peritonial, para poder ganhar um tempo até essa criança chegar num grande centro, porque as vagas são escassas. Então, é um curso voltado, inédito. Nunca teve isso no Brasil e nem no Mato Grosso. Como pré-congresso, jamais. Vai ser a primeira vez. E é um olhar de necessidade humanitária, mesmo, para a nossa população. Bom, então, assim, esse evento que eu anunciei no início da entrevista é esse pré-congresso que vai acontecer em maio de 2024. E que vocês já estão começando essa divulgação antes. Por quê? Vai ser presencial? O que vai ter nesse congresso que vai poder preparar esses profissionais para salvar esses bebês? Então, nós teremos, no dia 1º de maio, o pré-congresso, ele está sendo carinhosamente estruturado, organizado, porque a gente quer fazer estações práticas de implante, prescrição e manuseio da diálise peritonial. Então, se você estiver no interior, com bebezinho, com insciência renal, e nesse treinamento já está bem sedimentada as indicações da diálise, você começar a diálise para ter pelo menos 3, 4 dias até ele conseguir chegar em um centro maior. Quem são as pessoas que vão ministrar esse curso? São os nomes de referência no Brasil. Então, nós vamos ter aqui grandes nomes de São Paulo, Dr. Paulo, Dr. Lucimere, Dr. Luciana, e nós temos alguns convidados internacionais que vêm. Nós temos 3 convidados que só tratam bebezinhos. Porque em outros países, eles têm muito fragmentado isso daí. Aqui a gente que é meio bombril, né? Palpa toda obra. Brasileira é famoso por isso, especialmente, inclusive na medicina. Exatamente, exatamente. Bom, vocês vão abrir inscrições? Como é que... A partir de quando? De repente, até para as pessoas se planejarem, né? Como é que está sendo essa parte? Então, nós tivemos o cuidado, assim, de manter o mesmo valor do último congresso. Então, para que a gente... Apesar de toda a situação que o Brasil vem, né? Na parte econômica, a gente está tendo um cuidado de manter o mesmo valor. O site já está funcionando, né? É o cbnp2024.com.br As inscrições já estão abertas. A única, assim, dificuldade é que para poder fazer um curso bem legal, não tem como ser um número muito grande. Então, o congresso serão 450 vagas. Mas o pré-congresso, 80 vagas. Então, é bem pouquinho mesmo. Garanta a sua vaga. Com certeza, né? Especialmente, assim, a gente sabe que Mato Grosso é um estado continental, né? É muito grande, tem muitas realidades. E se pudessem vir, assim, de cada polo, né? Esses profissionais. Eu acho que, assim, até agora para o público leigo entender, essa diálise, né? Que a gente, que vocês estão levando, trazendo esse treinamento para os profissionais, ela pode até evitar que esse bebê perca o rim. Ela salva a vida, certamente, né? Mas como é que é esse tratamento e o pós-tratamento nesses casos? Então, os bebezinhos, né? Em alguns... Como que a gente faz? Em alguns casos, né? A grande maioria dos casos, o bebezinho recebe um catéter, que é um caninho que põe dentro da barriga, né? E Deus é tão sábio que nós temos uma membrana que recobre os nossos órgãos e ela funciona como um filtro, igual um filtro de água. Então, a gente coloca uma solução especial aquecida, essa membrana filtra o que é bom e o que é ruim, o que for ruim vai ser drenado. Então, é um mecanismo muito simples, né? O que a gente precisa ter os cuidados para não infectar, porque a gente tem um caninho dentro da barriga, né? Não é difícil de ser realizado. E, geralmente, mesmo quando o paciente está muito grave, né? Que essa membrana sofre até a falta de oxigênio, que a gente estava conversando, a gente consegue, no neonato, pela alta permeabilidade, manter ainda essa troca por 3, 4, 5 dias. O tempo? Para ele estabilizar, o organismo começar a reagir e daí ele conseguir sobreviver. O objetivo principal é não deixar morrer essa criança e com menos sequela, insulto possível. Quando há essa falência dos rins, aí só transplante? Então, nós temos três modalidades de tratamento. A diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante. O transplante é um tratamento. A gente, às vezes, coloca ele como a cura, mas muitas vezes o transplante tem tantas complicações quanto as outras modalidades. O que é a vantagem do transplante? Você não precisa ir todos os dias numa clínica, ou três, quatro vezes, ou todos os dias já alisar à noite, a barriguinha. Então, mas tem crianças que se adaptam melhor à diálise peritoneal, que durante o dia vai para a escola, brinca, a vida que segue. Faz todas as artes que uma criança merece fazer, à noite dorme, conecta na máquina, filtra, dia seguinte vida que segue. E, às vezes, eles se adaptam melhor na diálise do que, por exemplo, num transplante. Aí, certamente, muito individualizado cada caso. Exatamente. Exatamente. Bom, para, então, esse pré-congresso, eu queria que a senhora reforçasse aí. Quem pode participar? Quais os profissionais? Se é só médico, que eu acho que se não ficou claro, a gente deixa o mais claro possível, né? Obrigada. Repetir o site. Alguma questão que a gente não abordou, doutora, para a gente encerrar, que a senhora queira reforçar? Então, eu, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. O objetivo do pré-congresso é que profissionais da saúde sejam técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, quem está envolvido com essa criança. E, claro, passar o catéter, prescrever, é um ato médico. Mas ajudar a cuidar dessa diálise é um ato multiprofissional. Então, por isso que a gente vai dar a oportunidade para que todos possam ser treinados. Para que um possa virar e falar para o outro assim, olha, doutora, eu acho que essa criança tem indicação de diálise. Vamos tentar? Eu acho que, sabe? Para a gente poder mobilizar. A ideia é que nós tenhamos, essa informação alcance o maior número de profissionais da saúde possível, para que a gente possa salvar vidas. Infelizmente, hoje, os nossos números não são bonitos em relação ao período neonatal, anóxia, mortalidade e disfunção renal, né? A gente consegue, hoje, um melhor desfecho, geralmente, em Cuiabá. Fora daqui, infelizmente, as crianças nem sempre têm chance. Então, o nosso objetivo é humanitário mesmo. E o pós... Esse é o pré-congresso. E durante o congresso, para os médicos e profissionais de saúde, a nossa ideia é divulgar, porque a nefrologia não é uma especialidade, ou a nef... Os doentes renais não são doentes tão vistos. Não quero ser, assim... Como que eu posso explicar sem ser injusta? Mas, por exemplo, a criança com doença renal crônica, terminal, que é aquela que faz diálise, hemodiálise, eu é transplantado, ela tem um ritmo de vida diferente. Então, nem sempre ela consegue uma família estruturada para deixar ela vivendo em sociedade. Muitos deles são exclusos durante esse tratamento. Então, aquilo que não é visto, não é lembrado. Diferente, às vezes, de uma criança que também tem uma dor, por favor, mas na oncologia, um tumor que acaba se afastando a um período, tratou, volta. Ele é reintegrado, então ele fala. E não raro essas crianças acabam tendo problemas também na escola, de desenvolvimento, de aprendizado, certamente, né? Outras doenças, outras comunidades, porque aí precisa tomar os remédios para proteger aquele... No caso, os transplantados, né? Proteger o rim ou tomar também medicações que controlem, né? É isso, né? Exatamente. Ou a gente cobre um santo e descobre o outro. Então, o remédio que ajuda a não perder o rinzinho tem efeitos colaterais que podem desencadear outras doenças. Então, não é uma criança que vai de segunda a sexta na escola, 365 dias. Não, espero que ninguém vá 365, ninguém merece. Mas o período escolar não vai ser. E muitas vezes essas crianças são negligenciadas. A gente precisa... Acho que a gente vai precisar fazer uma outra entrevista para falar sobre questões renais, prevenção, porque eu acho que não é só o que pode provocar problemas nessas crianças, né? Já deixo o convite, doutora. Muito obrigada. Para voltar aqui depois. Muito obrigada. Com o maior prazer. Obrigada. Obrigada novamente a oportunidade. Muito obrigada. Espero que toque o coração das pessoas. Nossa, muita joia. Obrigada. Gente, nós ouvimos doutora Emanuela Bortoleto Santos dos Reis, que é nefropediatra, coordenadora da UTI do Hospital Santa Rosa, agora corrigindo, né? E também é responsável pela hemodiálise da Santa Casa, aqui em Cuiabá. Trazendo esse convite, especialmente para os profissionais de saúde, aí ela falou para esse pré-congresso, esse treinamento para salvar os bebezinhos, que ficam com reflexos nos rins por causa de problemas de falta de oxigênio, que a gente chama de, popularmente, de asfixia, assim que nasce, mas assim, vai ter um treinamento inédito em Mato Grosso. Então eu convido você a enviar essa entrevista para alguém que você conhece, que seja médico, fisioterapeuta, enfermeiro, gente que está atuando na saúde, interior do estado especialmente, porque é só em Cuiabá que tem uma estrutura forte, maior para atender esses bebês. E o site, se eu falar errado, a senhora me corrija, por favor, cbnp2024.com.br, correto? O site para se inscrever para esse pré-congresso, que vai ter treinamento na prática e tudo, as vagas são poucas. Então ajudemos a divulgar, vamos lá, peço que você curta, compartilhe, marque o rdtv.news nas redes sociais. Obrigada pela sua ajuda, pela sua audiência. Obrigada pela sua audiência.